Equipe 1, Luciana, Dani, Lara, Cris e Lice. Equipe 2, Carol, G, Cláudia, Fran e Ceyla. Acho que saiu alguma panela aqui, pelo que já estão falando aqui. Parece que saiu alguma panela aqui na reação. Pela reação, o sorteio causou uma panelinha aqui. Equipe 3, Paloma, Laura, Jade, Maria e Josiane. Vamos ver quantas equipes deu aqui. Eu acho que vai dar 4 aqui, vai dar confronto direto já. O time que vai jogar entre 1 e 2. O resto sai do campo, por favor. Carol, G, Cláudia, Fran e Ceyla. Pega o verde, verde, Carol, G, Cláudia, Fran e Ceyla. Luciana, Dani, Lara, Cris e Lice, a outra cor. Luciana, Dani, Lara, Cris e Lice, a outra cor. Eu tô fora do campo. Já tá vindo, já tá vindo. Põe o colete, pode ir colocando. Eu quero estar gravando, vai passar vergonha. Cris. É só o guardãozinho aqui, ó. Não tem, eu gosto, isso aqui que é bom, isso aqui é bom. Aqui que vai ser bom. Cris, Lice. Quantas equipes deram? 7 Você vai cantar todas agora ou não? Vamos aliviar já aqui Boa Criançada Boa, já vai começar Quanto tempo é? 15 minutos direto Eliminatório? Perdeu e vai embora ou não? Vocês de verde são como? Quem que é time A? Quem que é time B? Vocês estão A? B? Ah, está facinho Aqui Hoje eu vim aqui a convite das meninas De fazer aqui a cobertura Do torneio Segundo torneio de Sossart Eles lá, depois ela ali, a Jéssica Ela que está no comando Está no comando das ações Ali, no centro ali Esqueci o nome de... Não posso falar outra palavra Mas esqueci o nome de preguiça Mas é a preguiça que está ali hoje na arbitragem Ele que vai estar conduzindo os trabalhos Equipe A Está aí de vermelho Equipe B De... De... Verde Nem começou o jogo E a torcida já está... Já está condenando a arbitragem Mas vamos ver São 15 minutos direto Rola, rola a bola Bora Valeu, amor Quantos minutos? De... Quantos minutos? Acabou de começar Olha o time B já chegando Vai para o placar Tomou, pai Carol 1x0 Rapidão, pai Rapidão É só para deixar registrado no vídeo que vocês estão de uniforme bonitinho Olha, Carol Olha... De novo Ia fazendo um filo ali Boa a bola, hein? Tem Corumbá GAC e União São duas equipes já aí conhecidas da galera Olha... Que pancada Que golaço, pai E olha a marra lá O jogador cara não olha para foto, olha lá O jogador cara não olha para foto Empata o jogo, a equipe A Golaço mesmo em Sierra Golaço Fute cruzado Bonito gol Olha... Boa bola, passou Claudinha De primeira 2x1 para a equipe Time B Um esticado de bola bonita E ela vai orientando a galera ali Ela chamou a responsa ali para a equipe dela, hein? Golete verde Opa 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 Claudinha Primeira foto do jogo, hein? Seu novo Novinha Deve ter uns 12, 13 anos, hein? Lá vem ela de novo, hein? Chutou cruzado Olha o gol O segundo dela Empatou o jogo Já soltou um sorrisinho ali, já Já tá quebrando ali, ó A vergonha já Olha lá Ela deve ter uns... Ela deve ter uns... Ela deve ter uns 13, 14 anos, né? Espera aí Olha lá o Divino, tá? Cria do Divino Ah, Cria do Divino Olha a Marinha de novo! Hat-trick 3 a 2 Dois de virado, time Aê Cria do Divino Cria do Divino Cria do Divino Cria do Divino Precisa 3 a 3 Jogo bom 15 minutos A mulher já fez 6 gols Assim que é bom Olha lá Ela tentou o passe Girou, viu? Bateu o golaço Guri 4 a 3 Foi time A A menina tá batendo bonito e cruzado, hein, cara Dois minutinhos Até dois Um país com 270 milhões de habitantes Vai ter que ter futebol feminino Que nem é possível, cara Alguém não levar a sério isso ainda Olha que golaço Pum! A bola vem bonito Quase saiu Deu certo ainda Olha Quase que a bola da semana Olha ela aí, ó Cria do Divino Aí, ó Cria do Divino 3 gols Cacho tá... Recadinho, Mirica Eu vou roubar seu lugar ainda, tá? Ah, Mirica Recadinho, eu sei, ó Ariana Angel Radassa Julie Kennedy De vermelho Rolou a bola Pedro, eu estournei aqui no... No... Onde era o Brasileirão Na Casa Fute Casa Fute Eventos Olha, eu coloquei certinho pra vocês aí Pra ficar fácil, viu, pessoal A equipe sentindo uma coneta da arbitragem ali em cima de uma atleta Olha, olha Em cima dessa aí mesmo, ó Ha, ha, ha Dormiu no ponto Ihhh Quase, quase A equipe de primeiro tomou o gol Paloma tentando Fazer a jogada ali Pressiona a Ju Recua Recomeça a equipe 3 Tá com espaço, hein Ela tá querendo, mas ela gargou o dedão pro gol Achou uma bola bonita, hein Se... Olha que golaço Guri Olha, olha, olha Olha, olha Faz o gol, olha lá O jogador cara não... O jogador cara não olha pra foto nem pro vídeo 2x0 pra equipe 3 Girou e bateu bonito Eu acho que ela mesmo que fez o primeiro gol, não foi não? Não, não, foi a de shortinho azul ali Se bater cruzada é perigo A galera faz defesa, sobrou E agora quando tá aqui da equipe de vermelho, hein Tem que calmar agora Tem que trabalhar a bola Ah, nossa Sai da equipe vermelho Ih, olha o presente Aí Paloma Segura Tem calma Bate firme essa aí, hein Olha que pancada na trave Paloma bateu pra fora Quase Saiu um golaço ali na... Tá no style ali de chuteira rosa A equipe 3 chegando de novo Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha lá Olha lá A craque da equipe, né Porque ela tava jogando aí, ó Calando os críticos aqui das arbitragens 3x0 Falta um minuto só, hein Não acredito que você entrou na live só pra falar que esse time sem vergonha fez gol, hein Dona Ivone Ih, 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 ih Olha o gol Mais um Oxi Trima, categoria, fim de papo 4x0 Aí, ó Mertinha já entrou pra falar que o Flamengo tá ganhando o jogo 1x0 Jamanda Manoel Eita Manoel Eita 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 Manoel Eita 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 Kadeio Preste atenção aí que está tendo reclamação de vocês, hein Vocês estão começando piada aí, hein Agora que você vai começar a reclamar de a batalha eu falei pra ele Você deixa eu falar uma coisa, você acredita que o Lucas filmou que você fez a merda? Ele virou a câmera na hora, viado. Você filmou, Lucas. Não pode moscar, Capirinha. Não pode. Pancada! Deixou ela aqui, Cajorce. Ala! Quase, quase. Outro jogo, Janinha. Cada jogo é 15 minutos. A bola ali recuperou a equipe verde. Vai tentando tocar. É curtinho, é lá e cá, Guri! Quase, hein? Vou chegar perto pra ver o golaço! Abriu pra cara a equipe. Vou chegar mais perto aqui. Vou andar um pouquinho mais com a câmera aqui, pessoal. Olha a pancada, Guri! Opa! Amanda bateu! Faz a defesa, vai sobrando. Chegou! Aguardou! Rapidinho, rapidinho. O chute seco no canto da goleira, um a um. Tem que, hein? Numa infelicidade da goleira da equipe de vermelho, ampliou o placar da equipe 6. E hoje, ó, assim que eu gosto, hein? Girtou, bateu! Olha o gol! Ah, ela sobrou! Pra fora! A menina falou a mesma coisa, né? Que a mão tava no corpo! Quase, quase, bateu! E aí, tá no gol, equipe de verde! Desviou, hein? Desviou, hein? Tá com pressa a equipe de vermelho. Enquanto a equipe vermelha tá ali conversando. Vão pegar esse árbitro aí. Eu tô achando encaminado, vai pegar esse árbitro. É a final do jogo. Olha o gol! Vai fazer! Empate! 14 e 47. Passou! Amanda, um totosinho! A gol! Empata o jogo a equipe de vermelho. 15. No fim do jogo. É pênalti? É pênalti. Empatado é pênalti. Tem mais uma bola equipe verde. Fim de papo. Vai começar. Vai começar, hein? Três? Aí, Ciara, tá aí, Roberto, aqui, ó. Um detalhe, ó. É três? É um, Ciara, um, nove. Ai, que errou. Errou já era, pai. Ah, ué. Que é só que eu desligue, pai. Errou já era, pai. Uuuh! Uuuuuh! No meio do gol. Tá ali, vamos aguardar. Tá autorizado. Partiu, bateu, guardou. Uuuh! É alternado, bateu guardou Tá autorizado, não tomou distância, bateu na trave Passa a equipe de vermelho, empatou o jogo no último minuto Vou levar isso pro seu jogo daqui pra frente, você vai ver Vai começar mais um jogo aqui As últimas duas equipes a jogarem E aí, as atletas estão na bronca com a arbitragem Eu não quero falar mais de arbitragem já, se no começo Pegou torto, mas pegou firme Sobrou essa bola, que defesa da goleira Aquela goleira que entrou no lugar da Claudinha que você lesionou Ela é goleira Ela é goleira Tá na cara que ela é goleira Ala, tem que acreditar Olha o gol Guardou Pula a cara, equipe de vermelho Equipe 8 Vou ler pro seu pai, tá faltando só o gol dele Ainda não Eu acho que ele fez o gol da Embrapa, mas eu não tava no dia O Edson tá ganhando essa disputa aí, hein pai Olha que boa jogada ali Que boa jogada Tem que chegar com alguém rasgando Chegou Foi nada Segue o lance Segue o lance Olha o chute É gol No meio da rua, empata o jogo, a equipe 7 Alemão falou que você achou seu lugar Dona Elaine Obrigado pela audiência Vou tentar chegar aqui, andar um pouquinho Ala Olha a Roberta, olha a Roberta Boa bola, só fazer E é gol Dois a um O time de vermelho As meninas foram formadas Foi um sorteio As equipas que já tinham sido eliminadas Porque uma equipe tinha ficado no chapéu, né Então pra formar mais uma equipe Tá com espaço, hein Tá com espaço Olha, boa bola Olha o time verde chegando Faz a defesa Ali a goleira tem oportunidade de empatar o jogo Ela foi, não filmou ela Mas não teve jeito Ih, Roberta, lindo o Dib Cara, cara Girou, bateu Faltou virar a jogada ali Carol, de primeira Agora três contra dois É só fazer o gol Ih, faça a defesa Vai bater Aguai Empata o jogo aí Dib de verde Aí, ó Dois a dois Onze Quase doze Será que vamos outro pro pênalti? Tem tempo ainda, hein Olha o gol Roberta Três a dois Novamente Vai, 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 vai Vai, vai Olha a Roberta Empor bonita Que linda bola ali Caracara Nani Faz a defesa Recupera a bola Roberta Toca a parinha De novo Caracara Bateu Nani De novo Salva mais uma vez A equipe de verde Roberta Puxou Bateu Fim de papo Volendo vaga na final Atenção Semifinal agora É semifinal Volendo vaga na final Equipe 1 Luciana Tani Clara Cris Norte Jogador na cara Jogador na cara Equipe 3 Paloma Laura Jade Maria E Josi Ele vai apoiar Ele vai apoiar Até a final Ele tomou uma Rola a bola Semem Ganhar aqui Está na final Equipe 1 De branco Equipe 3 De verde De branco De vermelho Equipe 1 Zubi Popular velha Olha Dominou bonito Colocou no chão Com calma Sobrou Tem que fazer Nossa A goleira faz a defesa Ali Salvou Tentou tocar ali Recebeu de volta Lu Bateu O desligado Estornei Que Se pega Lara Vai pra cima Bateu cruzada Rapaz Ela bate forte E o negócio Já fica legal Olha Olha a Paloma Deixou ela Quicar pra bater Sete e pouco Lara De novo Bateu cruzado Você está falando Aqui da arbitragem O jogo segue Olha a Larinha Rapaz Ela 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 bate fácil Nessa perninha direita Nessa perninha direita Dela Aí Pai Aí Ela Não pode dar espaço Pra perninha Dela direita Ela pode bater Pro gol Se ela quiser Ela pode bater Pro gol Bateu E o gol Açou Saguri 24 O time De vermelho Chegando Bate pro gol Pai Tá com espaço Tá cansado E aí E é gol Pai No chute Meio que sem ângulo Ele faz o gol No finalzinho Do jogo Equipe 1 1 a 0 Falou Tá com espaço Pra bater Olha essa bola Fim De papo Fim de papo 1 a 0 No finalzinho Do jogo E eu vou ficar Vou ficar longe Vou ficar longe Pra não apanhar junto Foda na cidade Equipe 5 Ana Jorge Vai Ana É feliz Abonda É perda Equipe 5 Ana Jorce Daiana É feliz E Amanda De vermelho Contra a equipe 8 Ariana Carla Julie Roberta E cá Equipe 8 Ariana Carla Julie Roberta E cá Valério Vaga na final Sabre ela Puxa o bebelo dele Sabre ela Vaga 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 Sabre ela Está ao vivo Estou ao vivo Sabre ela Vou marcar o gol Para você agora Olha a promessa Olha a promessa Tomou Rola a bola Para A equipe 1 Já está na final Time da larinha Artilheira Do torneio Com 3 gols Olha o chute Tem que tirar essa borda Olha aí Olha a Roberta Olha a Roberta Tentou a jogadinha aqui Está bem móvel aqui O tripé é para ajudar Olha o contra-ataque Pode virar o jogo Bater para o gol Na trave Para fora Está pertinho De chegar na final De goleiro para goleiro Gol Equipe 5 Para dentro das redes Já era Olha que boa bola Que boa bola Cara a cara Vai fazer Que defesa Vai Começa a ficar Mais truncada A meninada Está Na vontade Olha o gol Olha o gol Júlia Empata o jogo Foi levando Foi levando Foi levando O ataque foi rápido 8 minutos 1x1 Olha Fazendo Bonita jogada Mano Linda Linda jogada Sai a goleira Está valendo tudo Júlia Abriu a bola Para a Roberta Está parada Ali Será que é Sabrini Sabrini Que eu chamo Qual Sabrini Porque parece Pelo nome Machucou Vamos ver Quem está Ali no chão O que você Vai falar De arbitragem Está boa Fala Eu não posso Falar Veja já Agora mudou Música De Kaleri É toque Padeirinho Que é gol Até que o jogo Ficou priorizado Aqui Eu não vi Quanto tempo Tem de jogo Mas já levantou Ali a atleta Ali da Eu acho Que eu escutei A galera Chamando ela De Ari Está 1x1 Está 1x1 Vai Jú Vai Olha Olha a Roberta Faz o gol Olha a Sabrina Olha a Sabrina E ela Olha a Sabrina Escreve o novo Na areia Aí Ele falou Contra o Zotini Você é um leão Contra eles Você é um gatinho Vocês são traíra Ela falou Elas sabem que foi falta Traíra Quando ele joga Tem sábado Tô lá Sábado Tô lá Aniversário Olha a Roberta Com muita habilidade Acertou ali O óculos ali Da atleta 15 indireto Boa 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 bola Amanda Virou Vai sobrando Para fora Rapaz A bola bateu Nas costas Do jogador Do time de verde Ele sobrou Vai acabar Vai acabar Fim de papo Fim de papo Equipe 8 e equipe 1 Vão fazer a final Bora, bora Disputa de terceiro Tem premiação Para terceiro Opa Epa Epa E e a moda na base da raça abre o placar para equipe de vermelho roberto está na final agora se agora só aguardar a final essa aqui é disputa do terceiro lugar e eu acho que essa disputa vai ser de 10 minutos em tá valendo tudo tá valendo tudo olha o gol do time do vermelho e guardou na queria falta ali a moda tá na broca da arbitragem mensagem com uma distância de uns 10 centímetros do telefone do meu rosto eu tô bem coladinho aqui ó olha olha o gol 2 a 1 já voltou na live já tá normal opa opa não foi gol vamos tirar o gol vamos tirar o gol a torcida que a torcida tá dizendo tá perto da torcida aqui agora ela tá escutando hein golaço 3 a 0 ela já tá ali ó finalzinho ó e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí e21 e aí e ainda tempo na data que o relógio pai equipe 8a escritor na afinal Tô ligeiro, viu? Guardou Guardou Calma, meu nome João Miller Da nossa zumbi Escutou, então escutou Seja um clássico já Lu, um detalhe, olha Brinca bem com a bola Olha o gol Não troca na minha jogadora não, hein? Olha o gol contra Não, é gol Aí Um desvio de cabeça no ângulo Matou a goleira, 3x0 4 minutos São 15 Roberto domina no peito Vai fazer mais um Pra fora Casinhas e semifinal Lá na praça, na São Zumbi Que eu vou estar lá também Olha que boa jogada, hein? Opa Tá autorizado, hein? Falta Rolou, bonito Tá sozinha Pode bater Lara Diminui o placar Equipe de vermelho Não dá pra dar espaço Pra menininha, hein? É pra mim Se tá pedindo um favor Pode falar Rapaz Lu saiu jogando bonito Parou ali em Roberta Júlia Foi cooperar A bola saindo disparada Será que dá pra chutar? Abre o jogo O time de vermelho de novo Agora tentando Tentando um gol, né? Deixar o jogo mais emocionante Boa bola Boa bola Lara de novo Bateu Guardou Faz mais um É o quinto gol dela Vai pra torcida 3x2 Diminui a equipe de vermelho O jogo se desenha Pra galera Colocar pra perna direita dela Pra bater cruzado Acordou a equipe de vermelho Depois de ter tomado Dois gols aí Olha a Lu Olha a Lu Olha o gol 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 Empata o jogo A equipe do colete vermelho 3x3 Será que sentiu aí o baque A equipe de verde A equipe de verde foi formada Pela galera da repescagem Que já Um sorteio pra quem já tinha perdido Ganhou moral Ganhou moral 15 segundinhos pra acabar 15 segundos Fim de papo Fim de papo 3x3 Penalidade máxima agora Tá autorizada É alternado É alternado papai Perdeu já era Espera a neutralização Partiu Bateu Guardou Abre o placar Equipe 1 Tá autorizada É bem pancada Fim de papo A equipe 1 do colete vermelho É campeã do segundo torneio de Sonsai Feminino aqui no Casa Fute Eventos Realização ali da Jéssica As meninas também estavam ali junto com ela apoiando Olha os caras que querem bater nele Estão aqui Tá aí Três cachinhos de escopo Primeiro Um par de coca pro segundo Cinco bombons Caixa de bombons pro terceiro Aqui no meio Primeiro lugar Ali o segundo Ainda vão ganhar ainda Vai sair Eu furei ela Sai Eu furei Eu furei É o terceiro lugar aqui. É o agente, sou agente, foi agente do time, né? Terceiro lugar. Tá ali no detalhe, ali a galera que foi campeã, a equipe 1. E lá, segundo lugar, segunda ali. Quem que foi a artilheira? Eu! Sempre a segunda artilheira! Artilheira com 5 gols, Lara! Olha os detalhes! 5 gols! Aqui ó, tira foto dela aqui ó, artilheira! Quem lá? É a artilheira, cara! Rebelação do outro fute! Ponto do terceiro! Um salve pra Eliette e João, tá acompanhando com a gente aí. Olha a Larinha, a mascotinha que é novinha do torneio artilheira. E a arbitragem, premiação... Melhor goleira! Melhor goleira! Invicta! Arrela! Muito! Goleira! O senhor é sorvete que ela quer chocolate! E todas as goleiras foram perfeiadas com uma barra de chocolate! Cadê a barra dela? Quem aí mano? Não mistura! Aí ó! Pra esse aqui! Laura! A premiação, premiação da arbitragem ó! Arbitragem! Puto! A melhor de estado! Ótima arbitragem aí ó! Ótima arbitragem aí ó! Ótima arbitragem aí ó! Ei! Esse árbitro aí nunca! Dois ladrão! Que ladrão! Que ladrão! Que ladrão! Que ladrão! Que ladrão! Que ladrão! Ai meninadas errando aqui! Equipe 1! Consegui me campeã nos pênaltis! Dois! Valeu amigo! Agora é sua festa! Agora é sua festa! Valeu pessoal! Valeu quem tava com a gente aí! Deixa um like! Se inscreva no canal! Valeu! 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 лер棒! Valeu o cúrruu não é! Vamos tirar a voz aqui pra liçar! Ih! Que 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 tá ganhando? E aí? web. Parabéns! É uma massa dentro! É pra gente... Comentar aí! Pra gente comentar aí! Era só pra... Uma brincadeira! Acabou dando certo! E a gente aqui com...